Quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta série aqui no canal Ler, até o amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. E bom, hoje eu venho com a segunda parte, então, da série Mindhunter, que seria, então, a segunda temporada da série. Eu já vou adiantar pra vocês que essa temporada, pra mim, na minha opinião, tem muitos pontos que, assim, foram explorados e tal, só que deixou a trama principal um pouquinho, assim, diferente. Eu acho que eu gostei mais do primeiro formato, e aí eu vou explicar pra vocês o porquê. Eu achei bons personagens em segundo plano, eu achei, assim, um culto muito grande a os SKs, ou seria o Killers, que aparecem na série. Fiquem comigo aqui pra saber quais foram as minhas outras percepções e também, mais ou menos, como foi a segunda temporada. Obviamente, não dá pra contar tudo, tá? Não tem como ir pautadamente, mas eu vou tentar falar o máximo possível do que eu achei, principalmente sobre o filho do Bill, Brian, que isso, na verdade, é o reflexo. Teve uma frase ali que me marcou muito, que foi, eu dei graças a Deus que ele não saiu de mim. Então, assim, são algumas questões, assim, que mexem também com a mente humana, que têm relação com a mente humana, e que a gente não presta atenção, mas que existe, sim, muito disso. E eu queria muito falar sobre isso também com vocês, além da série, obviamente, tá? Então, eu peço pra vocês que, desde já, deixem o like de vocês logo agora, no começo do vídeo. Vê se a gente impulsiona essa playlist, que tá dando uma mudada, e vai mudar um pouco mais. E também, gente, me sigam lá no Instagram, no arrobajoicerodrigosoficial, que por lá vocês ficam sabendo de todos os vídeos que são postados. Agora eu vou chamar a vinheta, e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês alguns livros, principalmente os do Mindhunter, tradicionais, né? E também mostrar pra vocês que tem, sim, muita literatura boa, que dá pra gente se aprofundar nesses casos, e que alguns conhecimentos, eles não vêm do nada, a gente não deita na cama, e tem aqueles insights, aprende palavras, não. A gente tem que consumir uma literatura, a gente tem que consumir conteúdos, não de outros criadores, mas sim de pessoas que estudam casos. E isso é muito interessante, e eu faço muito isso. Então, eu vou mostrar pra vocês alguns livros, um eu já tinha mostrado pra vocês, que é o Mindhunter. Eu acho que todas as pessoas que gostam, elas precisam ler sobre o tema, pra poder entender melhor, e vocês vão entender por que eu tô falando isso. Então, tem o Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano, que é do John Douglas, que é, então, quem dá inspiração, na verdade, inspiração não, né? Eles fizeram o Holden, a imagem, quase a imagem e semelhança aí, do John Douglas, seria mais ou menos isso. E também, o Mindhunter, novos casos do Mindhunter, de frente com serial killer. E também tem um muito bonito, da Darkside Books, que eu admito que não li ainda, tá? Que é o Mindhunter Profile, é esse livro aqui. Os três links, se vocês quiserem ajudar o canal, se vocês quiserem adquirir um desses livros, os links, eles vão estar fixados, tá? Na primeira mensagem, e também no box de informação do vídeo, tá? Então, comprando por esses links, vocês ajudam um pouquinho a melhorar esse canal. Bom, então, nessa segunda temporada, a gente começa a ver alguns conflitos. Eu vou começar com um conflito, que, na verdade, são conflitos, né? São vários conflitos. A gente pega a doutora Kerr, que é uma mulher lésbica. Então, ela é uma mulher lésbica nos anos 80. E isso, o que que acontece? A gente vê ali a diferença de vida dela, de quando ela tinha uma vida exposta na sociedade, como uma mulher lésbica, tendo um relacionamento com outra mulher, e vivendo uma vida tranquilamente, só que, à margem do que ela queria fazer mesmo, que era entrar no FBI. Outro clima, um lugar onde só existe homem. Até hoje, existe um preconceito com policiais, tá? Policiais mulheres, e naquela época deveria ser muito pior. E ela faz um trabalho muito diferenciado. O FBI é uma agência que, até hoje, as pessoas têm um pouco de... Vocês podem ver que nos filmes, né? Todo mundo fica meio puto, os policiais ficam putos, quando chamam o FBI, porque é como se fosse assim, Bom, a polícia não conseguiu resolver, a gente vai chamar o FBI, porque eles são mais competentes. Então, a gente vai percebendo que ela decide fazer isso por conta própria, e ela vai mostrando também, ao longo da série, quando ela encontra uma pessoa, né? Ela começa a namorar uma moça, e ela vai vendo o quanto ela não se impõe, tanto quanto mulher, né? Porque quando ela vai entrevistar ali, um determinado serial killer, sobre a sexualidade dela, e depois as pessoas falam, Bom, você mentiu, né? Você foi muito bom inventar aquela história, sobre você ser uma sapatão. Então, ninguém usa a palavra lésbica, ninguém usa nada, e isso é muito comum, tá? Eles não usariam a palavra lésbica, nos anos 80, isso seria muito difícil. Então, sim, eles a chamaram de sapatão, só que a questão não é nem ser chamada de sapatão pra ela ali, você percebe que, quando eles dizem assim, você inventou muito bem aquela história, ela dá uma impactada, quer dizer, eles já tinham ali, já era consensual, que ela não poderia ser, como pode, né? Seria assim, como ela pode ser tão boa, e ser também, né? Uma sapatão pra eles. Então, isso é uma coisa bem complicada dentro da série, e a gente vê também, como, eu vi muito isso, tá? Percebi muito isso, como as pessoas são hipócritas, desde sempre. Você vê que aquela moça que ela se relaciona, ela pinta, né? Pra Care, uma coisa assim, que não existe. A Wendy, ela fica chocada, como aquela moça, né? Como a moça que ela se relaciona, ela simplesmente resolveu a vida dela, ela era casada, ela tinha filho, e de repente, ela largou tudo, né? Pra viver a vida dela, como ela é, e aí ela fica ali pensando, poxa, eu não consigo me impor. Você percebe isso. E depois você vê que não é bem assim, existem momentos em que ela também precisa ser uma outra pessoa, em que ela também não é assim, tão honesta com ela mesmo, como ela quer e cobra também da Care pra que, né? Pra doutora Care, que a Care seja também. Então, assim, é bem complicado, porque assim, não dava naquela época, era muito difícil você ser uma pessoa assumidamente homossexual. Outro ponto muito importante é quando, por exemplo, eles, entra lá o TED, é TED, acho que é TED, o nome do, o nome do novo diretor ali, do FBI, então ele entra ali, né? E ele começa a colocar sempre ela em segundo plano, até mesmo colocar ela como se fosse, assim, um marketing, porque ela é uma mulher inteligente, bonita, né? É uma mulher estudada, só que ele não quer ela trabalhando com o Serial Killers, ele não quer que ela fique lá tomando depoimento e ela é boa nisso, porque afinal de contas ela fica muito melhor dentro de Quântico, lá no porão, no subsolo, então assim, é uma coisa que você vai percebendo que vai se mostrando, assim, muito, fica muito na cara, quando eles já começam a colocar qual é o papel da mulher, isso foi uma coisa, lembrando, tá? Que começou, sim, com o Bill, começou com o Holden e com ela, então depois ela perde totalmente esse protagonismo aí que um dia ela teve e fica ali, totalmente ali, colocada de escanteio com relação às coisas que vão acontecendo. Nós vemos o Holden ter uma crise de pânico logo no começo da série e essa crise de pânico, depois ele, a gente sabe que ele tá tomando medicação, só que essa crise de pânico existem ali diversos outros, né? Diversas outras situações em que a gente até espera que ele tenha ou pense assim, caramba, isso vai ser muito pra ele ou então isso vai ser difícil pra ele lidar, só que a gente não percebe isso, é quase como se eles tivessem esquecido isso, como se eles tivessem se curado e eu acho que as coisas também não funcionam assim. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes isso pode dar um falso positivo pra quem faz tratamentos, então a gente sabe muito bem que existem tratamentos um pouco mais curtos, um pouco mais longos pra determinados tipos, né? De doença psiquiátrica ou distúrbios psiquiátricos, mas a coisa também não funciona assim, tipo, de uma hora pra outra, ainda mais tendo uma rotina e uma vida tão pesada como a do Holden. Aí a gente também vai ver o Bill, né? O Bill, ele ganha um pouco mais de, assim, ele aparece melhor nessa série desde o começo, desde que o novo cara lá entra no FBI e a gente vai percebendo que ele começa a brilhar um pouco mais dentro da série, isso é muito interessante. Eu gostei muito dessa parte do Bill, acho que em todos os aspectos e eu acho que quem salvou essa parte aí mais mental da série foi o Bill, sim. Por quê? A gente consegue perceber o impacto, né, dos relatos ali daqueles assassinos em cima das pessoas que estão recebendo esses relatos, que são os agentes. E o estudo e toda essa parte aí. Quando chega na segunda temporada, o que a gente vê? A gente vê ali eles tentando resolver um crime. Então é quase desde o começo da série é o crime das crianças negras e que eles não conseguem encontrar quem fez, né, quem tá assassinando aquelas crianças. O Manzon, ele aparece nessa série basicamente pra ser entrevistado como todos os outros, mas ao mesmo tempo ele foi, ele deu mais um show, foi quase como se assim, bom, eu vou colocar o Manzon aqui porque isso vai inflamar a série como de fato acontece. O ator é incrível, inclusive ele fez esse papel duas vezes já no cinema, né. A qualidade das informações escolhidas não prende tanto a gente porque a gente também já tá preso na trama ali querendo saber quem é o cara que tá tirando a vida daqueles garotinhos ali dos garotos negros. A gente vai percebendo que tá diferente. Na primeira temporada eu lembro que muitas pessoas diziam assim, bom, essa série ela não passa, né, ela não passa os atos, ela não passa as coisas. Nessa também não vai passar. Só que o primeiro foco não era você ficar ali procurando um assassino. E essa foi uma série quase inteira, a temporada quase inteira foi sobre ali encontrar esse assassino. Até hoje ninguém se responsabiliza pelo que aconteceu lá, seriam então 27, né, 27 mortes que aconteceram naquela época com aqueles adolescentes ali. E aí o que vai acontecendo? A gente vai vendo ali o Holden meio que quase, sabe, parece um cachorro rodando atrás do próprio rabo. Ao invés do Holden explicar o raciocínio dele, ele fica só ali insistindo em um único suspeito com uma característica única, um jeito único. E eu entendo que isso vem muito dos estudos, das coisas que ele está fazendo. Só que tem que pensar o seguinte, em quem é espectador. E para quem é espectador aquilo fica um pouco chato. Até porque no livro isso é mais explicado. No livro ele vai falando o porquê que ele pensa todas aquelas coisas. Porque ele pensa que é um homem negro de 25 a 30 anos. Porque ele pensa que todos os pensamentos ali que ele fica jogando e ele joga muito certeiro, ele vai explicando os motivos dentro do livro. E na série ele não faz isso. Então parece que é assim, eu tenho uma teoria e eu quero provar essa teoria. Então eu fico arrogante. Tá? Na minha opinião se tornou arrogante. Depois tudo bem. Isso aí até se prova ali real e verdade. Porém parece só que o cara então ele é um arrogante e também um pouco mentalista. porque assim, ah, eu adivinhei que é assim. E também limitou o Holden. Limitou muito os pensamentos do Holden, as tiradas do Holden, as sacadas do Holden. Então isso acabou deixando ele como um investigador e não como quem ele é. Que na minha opinião a Lira é um gênio. Ele chega a ser até um pouquinho narcisista. Ele sabe que ele é um pouquinho narcisista. Inclusive na série é colocado um pouquinho isso quando eles falam sobre narcisismo e ele chega e fala, o Bill fala pra ele bom, você sabe muito bem o que é isso. Então eles não estavam falando de ninguém que eles entrevistaram. Ele estava falando do Holden. Tem momentos na série que você diz assim, putz, precisa de mais gente, sabe? Eles deram protagonismo pra outros atores que trabalharam na série e foi bacana. Só que faltou a doutora Wendy ali. Faltou. Eu achei que eles poderiam ter envolvido a Wendy. Eu achei que quando ela se rebelou ali, né, que ela decidiu sair e assumir o namoro dela e tal, e colocar o que ela quer pra vida, eu achei que a Wendy ia acabar junto com os outros, com o Bill, né, e com o Holden, assim, meio que eu vou fazer e pronto. Mas não foi o que aconteceu, ela continuou meio que na mesma. Então começou, é quase como se fosse a história do gigante. O gigante acordou, ficou 10 segundos ali acordados e depois ele dormiu de novo. Então assim, eu achei meio fora ali, eu achei pouquíssimo e depois com o tempo esqueceram a mulher, sabe, na série. Então assim, não foi muito interessante. depois a gente vem com uma coisa que eu já esperava do filho do Bill. Essa parte me chocou muito e também me chocou muito a mulher dele. A mulher dele me chocou demais porque assim, é muito claro desde a primeira temporada que o Bill não queria ser pai. Eles tentaram por diversas vezes ter um filho. Por quê? Anos 70, anos 80, a pessoa casa, tem que ter um filho, eles eram de uma comunidade, tinha uma igreja e tudo mais. E eles não conseguiram ter filhos biológicos. Eles colocam ali literalmente o que é um filho adotivo. Então várias vezes a gente vê ela falando eu não sei de onde ele veio, eu não sei de onde o que ele passou ou o que... Ele tinha 3 anos de idade quando ele foi adotado, então ela criou ele sim e a gente percebe que o marido dela não estava afim de ter filho. Olha a vida do cara, olha com o que ele lida. Ele não queria, só que ele também devia ter sido honesto com ela também, só que ele também não atrapalhou o lance da adoção, só que ele nunca foi um bom pai, não era um pai presente e eu acho que é um pouco difícil também você ter isso para dar. Então eu acho que de fato ele não deveria ter filhos, é muito óbvio, ele mesmo, só falta dizer, eu não tenho como ter filhos, ele não consegue dividir a vida dele com a esposa. Que dirá ele ter esse ânimo, essa presença de espírito de ser um bom pai? Não tem como, ele já vinha de um histórico de um pai que era muito semelhante a ele e aí você tem uma criança ali que você precisa quase que forçadamente, porque tudo que ele faz ali para o filho é forçado, é a mulher dele que fica em cima ali e tudo e você percebe que parece que ela dá uma importância tão grande para aquilo, uma coisa tão grande e aí de repente o que acontece? O garoto ele começa a se desenvolver, no começo ele não falava, tinha aqueles problemas dele lá e depois o menino se desenvolve, só que ele não se desenvolve de uma forma tão normal como se esperava, ele se envolve com alguns garotos que acaba então tirando a vida de um bebê e aí ele estava metido nisso e ela no fundo não consegue superar, a mãe dele não consegue superar e o pai olha aquela situação e ele está em negação porque ele começa a ver outros perfis criminais, lance de fazer xixi na cama, até mesmo de ser uma criança que foi colocada ali por adoção na família, ele vê também o péssimo relacionamento de pai e filho então ele é um cara que ele conhece os sinais e ele não quer reconhecer isso, ele não quer analisar o filho dele, ele não quer fazer isso e eu acho correto, mas é muito assim aquela teoria de na casa de ferreiro o espeto é de pau porque ele não consegue ter essa imagem do filho dele e isso é muito bom em alguns momentos, porém, a gente vai perceber que isso vem, isso chega por uma pessoa que a gente menos espera. Quando tudo isso acontece, então começa várias pessoas ali tentando, primeiro que eles tentam provar e não dá pra saber se foi isso mesmo ou se de fato por ele ser um cara do FBI, o biocer do FBI e ele ser filho de um cara do FBI, eles não deixaram meio que assim, ah, vamos deixar aqui como se ele estivesse só visto e não feito nada ou ficou paralisado, então eles começam uma terapia como se fosse assim, pra ele lidar com essa situação. Quando, na minha opinião, ele ajudou a causar a situação, tá? Quem assistiu a série sabe e assim, quem não assistiu, imagina. Então, parece que foi colocado ali então, né, o corpo em cruz. Quando o Brian, o garotinho lá, o filho do Bill, ele viu o que aconteceu com o menininho, ele tentou colocar o menino em cruz pra ver se o menino voltava a viver. Então, não colou pra mim, eu acho que ele participou sim, eu acho que isso é uma coisa que vai ser descoberto em uma terceira temporada. Se existir uma terceira temporada, a gente vai falar um pouco disso no final, isso também me deixou um pouco brava, acho que é por isso que eu tô também um pouco brava com isso. Mas vamos lá, o tempo todo também a gente vai vendo, né, a mulher, tipo, dane-se o seu trabalho, você tem que vir aqui, você tem que resolver, só que é muito engraçado, eu acho muito interessante, assim, essa dinâmica, onde você percebe que ela para as coisas que ela tá fazendo, de grana, ela era corretora, ela tava começando ali o trabalho de corretora de imóveis, e se ele larga, e se o Bill larga o trabalho dele, quem sustenta tudo? Porque ela começa a vigiar o filho o tempo todo, então ela não faz mais nada, aquilo começa a ficar pesado pra ela, claro que ela precisava de ajuda, ela começa também a receber meio que uma chamada da sociedade, porque você vê que ela começa a sentir vergonha, aí ela começa a dizer que é melhor pra eles se mudarem, porque vai ser melhor pro filho, mentira, ela quer se mudar porque ela não quer que as pessoas fiquem olhando pra ela e pro filho dela pelo que aconteceu, porque todo mundo ficou sabendo, então você vai vendo ali atitudes que são egoístas da parte dela, e nem digo que são tão erradas, assim, ninguém tá isento disso, só que depois você vai vendo que ela vai com muito amor, muito carinho, e eu não sei se de repente isso não é uma peça de teatro que ela acha mesmo, ela vive aquilo e acredita, porque ela começa a fazer as coisas acontecerem de uma forma que às vezes eu tenho a impressão que o Bill tá se esforçando mais com essa situação do que ela mesmo, e é uma coisa que assim, ela coloca como se ela estivesse fazendo tudo sozinha, e a gente tá vendo o Bill se desdobrar entre os casos, né, que são os casos dos garotos, não dá pra ficar falando tudo aqui na plataforma, os casos dos garotos, e também ainda dando suporte, aparecendo todas as sextas-feiras no consultório ali pra poder fazer as análises e as conversas ali com o pessoal da assistência social, psicologia, psiquiatria, etc, e a gente vai vendo o menino piorando o comportamento, ele começa a encarar as crianças, e aí quando ele encara a garota, ele fica encarando a garotinha e tal, a gente percebe que ela se toca, que o menino não é bem o que ela esperava, a esposa do Bill ela não tem esse conhecimento todo pra tentar assim, ah, eu acho que ele, sei lá, pode ser um serial killer, quem é que sabe? Mas ela ao mesmo tempo olha e vê, ele não é aquilo que eu queria, e é quando ela começa a pegar as coisas e jogar nas costas do Bill, dê o banho, dê a comida porque eu estou saindo, faça isso, faça aquilo, e meio que se afasta tanto do Bill como do filho, e aí você vai vendo que o Bill ele tá ali, ele tá tentando, ele passeia com o menino, ele vai fazendo tudo que ele pode, mas não tem jeito, tá? aquele menino ele provavelmente será sim um psicopata ou terá traços de psicopatia pra quebrar um pouco isso que fique intrínseco com a questão de você ter uma sociopatia, você vai ser um assassino, você vai ser um serial killer, e não é assim, é muito difícil acontecer, sim, mas de repente com o garoto eles mostrem que não é impossível, então existem diversos aí desfechos que podem acontecer com esse garoto, a questão é a seguinte, não sei como isso vai acontecer, quando chega no final a gente sabe que o Bill vai chegar em casa e a mulher dele vai ter ido embora e tá sozinho, né, todo mundo na verdade termina sozinho porque eu acho que não deve ser muito fácil carregar essa profissão e ter família e enfim, ainda mais naquela época, eu muito sinceramente acho que quem salvou a série, a trama que mais apareceu ali na série foi mesmo a trama do Bill ali, foi a parte do Bill com a esposa, com o filho, com todo esse amor, né, amor de vento que a esposa dele tem com o garoto porque eu percebi isso, eu vejo que ela fala diversas vezes aquela frase, né, eu dou, graças a Deus, eu estava dando banho nele, eu dei o jantar, depois eu dei banho nele, quase que mecanicamente e depois eu dei graças a Deus que ele não saiu de mim, é quase um alívio pra ela, né, se ele for de fato algo ruim ou ele crescer e ser alguma coisa ruim, não é culpa dela, ela não tem nada a ver com isso porque afinal de contas ele não é filho dela, foi o que ela quis dizer e isso é muito pesado, então isso também mostra pra muitas pessoas que pensam em adoção que não é bem assim que funciona, a gente não chega lá e fala, bom, eu não consegui ter filho agora eu preciso tapar um buraco aqui eu vou arrumar uma criança porque eu já tenho casa, marido, né, eu já tenho, meu marido tem emprego então agora falta um filho, então assim, são coisas muito diferentes, então assim, não tem como, teve momentos ali que eu achei que ela ia falar olha, eu tô muito cansada, vou devolver ele, foi interessante a investigação, foi interessante mostrar o que aconteceu ali com os crimes que até hoje, né, não foram resolvidos, que foi dos 27 jovens que morreram, mas muito sinceramente a proposta da série era um pouquinho diferente, eu gostava mais da temporada, da primeira temporada, ela continua sendo uma temporada fria, uma temporada sombria, ela dá sim várias coisas na gente, foi fenomenal ver ali a atuação, por exemplo, quando eles vão falar com o Maison, tem uma cena que você consegue ver pelo retrovisor, é uma cena bem curta, mas que até viralizou, que poderia ser já do Ted Bunn, só que o Ted Bunn nessa época, acho que ele foi preso em 75, então ele já estaria preso, acredito eu, né, acho que seria mais ou menos isso, eu tô doida, e você vai vendo também eles conversando com outros, né, o filho de Sam, que depois você vê que não tinha nada de cachorro endemoniado, que mandava ele fazer as coisas, entre outros, né, que ficam ali, e por que que eu tô jogando esse entre outros? Porque eu acho assim, já existe uma glamorização tão grande em cima desses personagens, que não precisa de mais, o do Menzon, eu acho interessante analisar, porque assim, a história que ele conta é muito crível, e eu não sei, assim, muito sinceramente, eu não sei, ele teria vindo também de uma outra seita, né, o Menzon, que era uma seita que acreditava aí, meio que nessa luta racial que aconteceria, era uma seita muito louca, uma seita de 1969, que ele poderia ter carregado, né, e tal, e causado ali naqueles jovens, o que aconteceu ali, a questão da Sharon Tate, que, né, que eles acabaram ali, na verdade ele não, né, a galera que tava com ele, os filhos dele, a família Menzon, acabaram tirando a vida dela, e o lancer do Helter Skelter, então assim, isso tudo, a gente vai entrando meio que numa neblina, mas deixa sim uma dúvida se de fato, ele foi mesmo culpado, né, ou se ele acabou entrando ali como um encorajador, mas que também não fez nada, na minha opinião, que foi mesmo que aconteceu, ele só encorajou, mas ao mesmo tempo ele foi culpado, será que isso foi correto? Só que aí a gente tem, a gente esquece de uma coisa, tá, também tiveram alguns abusos, tá, de natureza sexual, que aconteceram, que o Menzon acabou cometendo, e isso não é mencionado, e eu não acho isso muito legal, eu acho que tem que colocar, então, o que é, porque senão só parece um cara super inteligente, e que a história dele é totalmente coerente, e que ele é um cara limpo, ele não é totalmente limpo não, tá, não é porque ele não matou, que ele não cometeu crimes, então, isso é muito interessante, eu acho que é importante de colocar, e você percebe também, jogos políticos, por exemplo, quando você vê que eles não querem prender, o suspeito, que seria então, o suspeito negro, porque o prefeito da cidade, o cara que tá concorrendo à prefeitura, é negro, então, ele não quer, é, meio que assim, atacar a sua própria gente, né, atacar as pessoas que mais apoiam ele, que eram as pessoas negras do lugar, eles estavam tendo problema com a clã, eles estavam tendo problema com vários, ali, vários grupos que combatiam, né, os negros naquela época, então, ele queria se promover em cima disso, e aí, o que acontece, quando a suspeita pode recair sobre um homem negro, começam a acontecer sabotagens, então, tem cenas incríveis, tem cenas muito incríveis mesmo, como, por exemplo, eu achei que o Holden ia ter uma crise de pânico, quando ele corre com a cruz, que era pra fazer lá a homenagem às crianças, e ele, ele não tinha a cruz pronta, e você vai vendo que eles começam a firmar acordos, você vai vendo como funcionam, né, as prefeituras e tal, com a questão de grana, que lugar vai dar o panfleto, que lugar vai fazer a placa, que lugar vai fazer tal coisa, durante a eleição, já é acertado, se eu ganhar, você vai fazer os panfletos da prefeitura, então, a gente já vê como funciona isso, o lance do dinheiro, é, como eles jogavam na cara das pessoas, que tem até aqueles shows, né, vai ter um show do Sinatra, e tal, pra levantar fundos e tal, pra continuar essa investigação, que a prefeitura alega veementemente não ter dinheiro, então, eu acho bem interessante mostrar tudo isso, e no final, o Eni, ele é pego, né, ele é preso, eu, eles suspeitam que ele tenha, na verdade, cometido 23 a 24 crimes, dos 29, mas ele só é preso por dois, e pela prisão de dois adultos, então, quer dizer, ficaram ainda os garotos, que as mães esperam até hoje, por justiça, então, ele foi sim preso, primeiro ele pegou uns anos, depois ele acabou pegando perpétua, e a investigação foi reaberta, em 2019, só que até hoje, ninguém sabe, nada, se naquela época foi difícil, hoje em dia vai ser um pouquinho mais, né, e outra coisa também, vamos deixar também claro isso, talvez a gente esteja chovendo numa olhada, até porque tem livro aqui, vocês já viram diversas vezes o livro do BTK, o BTK foi preso em 2005, então, ele já estava sim em atividade nessa época, mas ele só será preso em 2005, essa série foi criada, pra ter cinco temporadas, cinco temporadas, então, o que que acontece, provavelmente, de alguma forma, eles chegariam até o BTK, lá pela última temporada, porque ele continua aparecendo, porém, ele vai contra todos os perfis, que eles têm traçado pra eles, eles já falam do BTK, porém, o que que eles vão falando, ah, ele deve ser um cara que não tem emprego, não tem família, e ele tem tudo isso, então, a gente já começa, já vê ali, ele usar a máscara, né, do BTK, pela primeira vez, então, assim, tem muita coisa ali envolvida, a questão é o seguinte, a série é cara, muito cara, e a Netflix não quer pagar, o diretor, ele é um cara reconhecido, ele é um cara que tem uma experiência grande no cinema, não tem como a gente não perceber, até as semelhanças do filme, né, do Seven, com a série, eu acho muito, muito semelhante mesmo, aquelas tensões que prendem mesmo, tem muito disso, ele marca muito com isso, ele fez outros trabalhos, mas o que eu mais gosto dele é esse, tá, do Seven, e o Mindhunter é uma série maravilhosa, mas parece que tanto a Netflix, como o diretor, disseram, bom, não vou abaixar o meu preço, e, tá nessa, tá, então, os atores, como eu disse, já foram liberados dos seus contratos, podem trabalhar com outras coisas, a primeira temporada veio em 2017, a segunda em 2019, e até agora, não se tem uma posição, de quando sairia a terceira temporada, se sairia, e já tem até rumores, de que de fato, ela foi cancelada, e se ela foi cancelada, eu só tenho uma coisa pra dizer, eu acho que deveria ser proibido, tá, proibido mesmo, uma pessoa criar uma série, prender você, ganhar o seu dinheiro, porque você paga de alguma forma, por aquele conteúdo, e depois você não ter a continuação, e isso meio que me irrita, desde a época de Game of Thrones, de verdade, assim, é absurdo, porque as coisas ficam sem final, então não tem como, é como se você estivesse no cinema, e de repente, alguém decidisse, que você não pagou o suficiente, pelo ingresso, ele não vale o que você pagou, e ele cortasse o filme no meio, são cinco temporadas de série, são cinco temporadas de série, já tem que ser acertado dinheiro antes, já tem que ser acertado as coisas antes, a gente vê um FBI, e nascendo, a proposta ali, do TED aparecer, do TED Band aparecer, a gente tá ali vendo, todo o desenvolvimento, aos poucos, do BTK, e ao mesmo tempo, a gente tá ali, com uma informação, de que, bom, a série vai ser cancelada, então eu tô um pouco indignada, com isso sim, e eu acho que, assim, definitivamente, eu acho que, já que a onda agora, são séries, são coisas, né, de consumo, assim, rápido, porque essa é a verdade, mudou muito isso, eu acho sim, que deveriam ser contratos, fechados, com todas as temporadas, uma coisa meio que assim, precisa ter uma grana, muito grande, pra ter uma quebra de contrato, porque senão, a gente fica que nem uns bobos, esperando, 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 pra sempre, e isso não é legal, tá, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, a gente continua nos comentários, eu desejo a todos, um ótimo meio de semana, um super beijo, e, até o próximo vídeo, fui!